Paz do Senhor, boa noite a todos, todo mundo muito bem para a glória de Deus O Covid não vai nos vencer, porque nós somos filhos de Deus Estamos debaixo, cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus Jesus Cristo que morreu por nós E nós somos vencedores em nome de Jesus, amém? O que é a vida? Bom, vamos resumir o que é a vida Nós seres humanos, sexo masculino e sexo feminino Fomos criados à imagem e semelhança de Deus Pois Deus é triuno, o que significa triuno? Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo Como nós seres humanos somos? Iguais, corpo, alma e espírito Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus Deus nos concedeu liberdade O que é liberdade? Liberdade, você tem liberdade de escolha Livre arbítrio Isso é liberdade, você vai ter liberdade para escolher o que você quer fazer ou o que você não quer fazer Espere um pouco, pessoal Não se atenha aos mínimos detalhes Espere um pouco Nossa vida depende de nossas escolhas De nossas atitudes Aí entra uma questão muito importante Temos dois mundos do lado espiritual As trevas e a luz A luz sempre vai ganhar Que a luz é de Deus As trevas são do diabo que já está derrotado E já sabe o futuro dele Temos dois lados O espiritual, as trevas e luz Temos muitas frustrações, decepções Quando andamos na carne Quando resolvemos seguir As nossas vontades Os nossos desejos Daí o que acontece Nós somos sempre retaliados pelo demônio Nós estamos dando brecha para ele poder nos atacar Ele tem toda a liberdade para nos atacar Porque nós damos essa liberdade para ele Se somos guiados e orientados pelo Espírito Santo Consolador que aqui ficou quando Jesus Cristo morreu Jesus Cristo deixou o Espírito Santo Para que nos oriente Para que nos guie Para que nos molde Para que nos revele O que há de ser revelado O que há de acontecer Glória a Deus Tudo vai depender de você Você pode ser seu amigo Ou seu maior inimigo Ah, como assim Guilherme? Cala a boca Pera Como você pode ser seu amigo? Obedecendo a Deus Agora se você não obedecer Você vai ser um grande inimigo seu Você pode ter autossignificações Você se dar bem na vida Ser abençoado por Deus Se você seguir o que o Espírito Santo vos fala Agora ou grandes frustrações Decepções Se guiado por sua carne Se você andar na sua carne Você dizer assim Ah, vou devolver Deus nada Vou devolver a minha vontade Aí você está perdido Você vai estar Perdendo a sua bênção Digamos assim Aí quando estamos na vontade de Deus Sempre abençoados Nossos erros Nós pensamos que estamos agindo corretamente Ouvimos uma voz dizendo assim Vai lá e faz Não dá nada Não vai acontecer nada com você não É normal isso aí Todo mundo faz Opa Eu sou casado Digamos assim que eu fosse casado Eu estivesse saindo com uma outra mulher Não seria adultério? E o adultério é um pecado mortal Um pecado que eu seria julgado Pela lei Não pela graça O que é lei? Lei dada a Moisés no Monte Oreb Que ele escreveu Nas tábuas da lei E o que que é graça? Graça é favor e merecido de Deus Concedido ao homem Que Deus enviou ao seu filho Jesus Cristo Para que morresse por nós Por misericórdia de Deus Estamos vivos Nossos É Às vezes pensamos que estamos agindo corretamente Por quê? Porque ah Estou fazendo a vontade de Deus Não, não, não Ouvimos uma voz dizendo Faça assim E daí você vai e faz Aí você tá errando Estamos em um lugar errado Fazendo coisas erradas Pensamos que estamos agradando a Deus Esse é o nosso mal Entendeu? A gente pensa que a gente tá agradando a Deus Porque o diabo nos engana Porque ele veio para matar Roubar e destruir Mas ele está derrotado Em nome de Jesus Não percebemos que estamos pecando Estamos nos afastando de Deus Essa é a vida Confia no Senhor Negue-se a si mesmo Siga Tome a sua cruz e siga Assim Jesus Cristo Jesus Cristo nos disse Que é aquele que pôs que negar A sua vida Perdê-la Será salvo por amor A mim E a minha obra Negue-se a si mesmo Faça a vontade de Deus Por mais que pareça ser difícil Por mais que pareça ser antiquado Ah Isso é muito chato Guilherme Mas eu vou ficar fazendo isso Mas peraí Negar-se a si mesmo É você entregar o seu caminho Ao Senhor A sua vida Ao Senhor Tudo que é seu Ao Senhor Faça a vontade de Deus Tudo acontece conforme A vontade de Deus Daí você sendo obediente Esse é o segredo da vitória Obediência a Deus Você só colherá frutos bons O diabo te oferece manjares Pratos deliciosos Nossa Olha o que eu estou vendo ali Uma loira Nossa Aquela loira Se eu pego ela Por que eu estou fazendo isso Eu estou me amaldiçoando A mim mesmo Eu não posso fazer isso Ele está oferecendo pratos Manjares De leites Daí você peca E ficam os seus erros Daí você peca E ficam os seus erros Os pecados E os pecados Te afastam de Deus Deus está aqui O pecado está junto com você Deus está aqui O pecado está aqui Você escolhe pecar Aí você vai fazendo isso de Deus Você vai se distanciando de Deus À medida que Deus Deus não Ele ama o pecador Não o pecado Deus abomina o pecado Daí vai A nossa vida Será batalha Contra as rotas espirituais Das trevas E você poderá ter Retaliações Por ter dado Liberdade ao diabo Se você deixar Ele te orientar Te falar O que você tem que fazer Brechas que ele pode Se atacar Portanto Viva o que o Senhor Quer para você O Senhor Quer o melhor O Senhor Te oferece a vida eterna Riquezas E bênçãos Você quer viver Com o Senhor Te abençoando Ou com o diabo Te humilhando Escolha Estar com Deus A vitória é certa Em nome de Jesus O que você quer Uma torrada com Deus Ou picanha com o diabo Você que escolhe O livre é arbítrio Mas o melhor para nós A nossa eternidade É melhor claro com Deus E vamos viver E vamos viver para Deus Para glorificar O nome do Senhor Louvado e adorado Seja o nome do Senhor Boa noite E fiquem na paz do Senhor Amém 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 Amém